Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? Bom, faz duas semanas que eu não gravo vídeo, porque gente, já vou me explicar a bateria da minha câmera inchou, o carregador da minha câmera quebrou e eu estava sem dinheiro para comprar uma nova bateria e uma nova câmera então eu fiquei sem saber o que fazer. Muitas pessoas tentaram me aconselhar, Dani, grava pelo celular porém gente, não dá mais para gravar pelo meu celular porque a gravação por vídeo pelo meu celular, ela fica travada não tem como mais usar o meu celular também o que eu fiz? Orei e esperei a provisão de Deus porque eu estou desempregada há dois anos e não tem de onde tirar dinheiro Deus é tão maravilhoso que como a obra é dEle como esse canal pertence a Jesus Cristo, Ele se responsabiliza e o Senhor tocou no coração de uma inscrita do meu canal, a Vivi faz parte de vocês, vocês mesmos que me ajudam ela saiu de São Paulo e me emprestou a câmera dela até que eu pudesse resolver a minha situação então glória a Deus por isso, eu tenho muito o que compartilhar com vocês a obra de Deus não vai parar, impedimentos, a gente passa por dificuldades nós passamos porque essa é a nossa cruz mas o segredo de um verdadeiro servo de Deus é nunca desistir sempre persistir em pregar a palavra de Deus pregue a palavra de Deus dentro e fora de tempo com ou sem condições aquele que é fiel no pouco, no muito o Senhor o colocará em quatro anos de canal eu tenho sido extremamente fiel no pouco o Senhor conhece meu coração e Ele sabe que até mesmo com pouca força eu tenho guardado a palavra de Deus amém? bom gente, antes de começar o vídeo já se inscreve no meu canal já curte, compartilha com a galera porque vem muita coisa boa aí pra edificação da fé de vocês mesmos e principalmente para a glória de Deus bom, o vídeo de hoje muitas pessoas têm me perguntado é sobre a área sentimental eu, Daniela, estou esperando em Deus há seis anos ainda estou solteira mas eu creio que Deus é fiel para trazer aquilo que Ele me prometeu um bom marido, um bom casamento um homem, segundo o coração de Deus que vai me acompanhar no propósito que Deus tem pra minha vida amém? e muitas pessoas têm me procurado falando Dani, será que Deus tem alguém pra mim? Dani, Deus escolhe marido? Dani, é o meu livre-arbítrio e aí eu estou perdido o que eu faço? eu andei pesquisando um pouco sobre esse assunto e encontrei muitos canais aqui no Youtube cristãos que dizem que Deus não escolhe pessoas para nós eu, Daniela, eu vim de uma realidade diferente eu prego aquilo que eu vivo claro, sempre com bases bíblicas mas eu testemunhei muitos milagres de Deus e eu vou compartilhar com vocês aqui dois casamentos de duas amigas que eu participei, que eu fui testemunha inclusive Deus me usou para fazer parte dessas histórias bom, antes de começar essas duas histórias vamos trazer bases bíblicas, amém? na palavra do Senhor diz que Deus escolheu uma mulher para Isaac amém? que é a famosa Rebeca não foi Isaac que escolheu Rebeca Rebeca foi escolhida pelo próprio Deus para estar e se casar com Isaac amém? ou seja, é possível Deus escolher alguém para nós gente, é claro na verdade, Deus já eu acredito que Deus conhece todo o plano Deus já escreve, já desenha todo o plano da nossa história desde o ventre da nossa mãe eu acredito que Deus sabe o dia que cada um de nós vai até mesmo morrer eu acredito bom, então vamos lá eu vou compartilhar com vocês duas histórias de duas amigas que eu participei eu fui testemunha desses momentos delas para a glória de Deus bom, a primeira amiga eu não vou usar os nomes reais vou usar nomes fictícios para não expor essas pessoas a primeira é a Ingrid é um nome fictício porém é um testemunho real só para vocês isso tudo que eu vou compartilhar com vocês essas duas histórias aconteceram no ano de 2016 amém? bom, vamos lá é... a Ingrid essa menina ela aceitou Jesus no ano de 2015 ela era do mundo ela namorava um rapaz do mundo e ela aceitou Jesus se converteu terminou com esse rapaz do mundo e começou a se envolver com o rapaz da igreja porém ela sentiu saudade do rapaz do mundo e largou o rapaz da igreja para voltar com o rapaz do mundo se arrependeu porque voltou a sofrer porém o rapaz da igreja ficou muito decepcionado com ela e ele começou a namorar outra menina olha a confusão e aí a Ingrid arrependida começou a orar perguntando para Deus o que Deus tinha para ela de fato e Deus foi e revelou para ela que o que ele tinha para ela era o rapaz da igreja que ela tinha deixado para voltar com o ex do mundo olha isso imagina como que ela ficou mas o rapaz da igreja já estava com outra devido a decepção que ele tinha passado com ela essa menina me procurou a Ingrid e ela contou a história dela e Deus me mostrou em visão que o rapaz da igreja se casaria com ela ainda ela ficou muito feliz porque ela tinha se arrependido e ela descobriu que amava o rapaz da igreja e só que era tarde demais porque o rapaz já estava com outra e aí gente muita gente fica me perguntando Dani mas Deus separa casais para unir outros gente para Deus só vale casamento esse negócio de namoro para Deus não é nada não significa nada pode significar para o casal mas para Deus não significa nada gente para Deus o que é válido é casamento ou seja Deus separa namorados sim para unir propósitos amém gente essa menina Ingrid ela ficou orando 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 e buscando a Deus Deus qual é a tua vontade qual é a tua vontade e Deus começou a usar outros profetas para falar para ela olha aquele rapaz que você deixou que você se arrependeu Deus vai trazer ele de volta vocês vão se casar vocês vão ter uma família vocês vão fazer a obra juntos sabe Deus mostrava para mim também eu Daniel como profetisa do Senhor sou testemunha do que Deus me mostrava no mundo espiritual de que de fato eles voltariam só que para ela foi uma prova claro que foi prova de fogo mas ela desistiu não ela esperou esperou quieta mas sempre orando e Deus sempre falando para ela espera ele vai voltar espera ele vai te procurar espera eu vou fazer tudo acontecer eu vou separar eles eu vou colocar ele atrás de você você não vai precisar fazer nada ou seja ela não precisou se intrometer no namoro dele ela não precisou causar no namoro dele ela não precisou separar o casal ela simplesmente ficou em oração e quem fez tudo acontecer foi Deus ela somente esperou e dentro de um ano ela esperou pouco viu porque eu estou esperando há seis anos mas Deus conhece a estrutura de cada pessoa Deus sabe o que cada um suporta se eu Daniel estou esperando há seis anos é porque Deus sabe que eu ia aguentar e estou aguentando até hoje mas a Ingrid o tempo dela era um ano e Deus sabia disso então Deus fez ela esperar um ano amém cada um tem uma estrutura só Deus conhece o que cada um é capaz de suportar por isso que a gente não tem que comparar as nossas histórias com as histórias de outras pessoas ok nós devemos pegar as histórias de outras pessoas e usar como exemplo para edificação da nossa própria fé e para a glória de Deus tudo aconteceu exatamente da maneira que Deus falou na vida dessa menina esse rapaz terminou com a moça com quem com que ele estava procurou a Ingrid e dentro de dois meses foi muito rápido eles se casaram foi um casamento lindo um casamento maravilhoso hoje já faz dois anos que eles estão juntos casados inclusive a Ingrid já tem um filho com ele e eu dou glória a Deus por isso porque cumpriu as visões cumpriram as profecias Deus honrou a espera da Ingrid e Deus fez tudo acontecer amém é um testemunho lindo maravilhoso para a glória de Deus então você que está esperando alguém e se Deus te mostrou quem é isso é possível ok eu vejo muitas pessoas criticando falando é eu não acredito que Deus mostra quem é antes gente cada um tem uma história pode ser sim que para algumas pessoas aconteça de repente uma surpresa sabe simplesmente acontece tipo do casal se conhecer virar amigo e ir acontecendo naturalmente mas também é possível com que Deus mostre antes quem é isso também é possível e no caso da Ingrid comprovou isso hoje eles estão juntos fazem a obra de Deus juntos ou seja Deus uniu propósitos também não uniu o jugo desiguais tanto é que os dois servem ao mesmo Deus e para a glória de Deus estão felizes juntos amém no segundo caso também é eu vou usar outro nome eu vou chamá-la de Graça que foi uma segunda amiga a Graça também se casou no ano de 2016 e eu a conheci na igreja onde eu congregava em 2015 e ela estava ela já conhecia a palavra só que ela estava desviada ela estava em um casamento não não era casamento ela estava morando junto com o rapaz amigada não estava casada ou seja estava em fornicação conhecendo a palavra mas ela estava sofrendo muito porque esse rapaz agredia ela batia nela violentava ela ela era muito infeliz depressiva e ela voltou para Jesus e lá na igreja Deus começou a revelar para ela que ele ia separá-la desse homem que era do mundo que maltratava muito ela e que traria uma nova pessoa para ela e gente foram histórias parecidas da Graça com a Ingrid por quê? porque a Graça começou a se envolver com um rapaz da igreja e eu não sei o que acontece não sei se é tentação mas ela também largou o rapaz da igreja para voltar com o rapaz do mundo e o sofrimento foi em dobro foi em dobro ela chegou infelizmente ela chegou a engravidar e esse rapaz bateu nela a ponto dela abortar a criança olha o ponto que chegou e Deus falando para ela que tinha uma nova pessoa para ela que ele ia separar e ela não conseguia largar esse rapaz porque ela tinha um sentimento de dependência nele ela estava presa nele emocionalmente de uma maneira muito grande e foi só Deus para quebrar esse sentimento esse encantamento que ela tinha por ele porque não era amor amor não traz sofrimento o amor que vem de Deus não o verdadeiro amor não então finalmente Deus despertou essa moça para a verdade para a realidade Deus deu forças para ela e ela conseguiu sair desse relacionamento abusivo ela conseguiu sair desse casamento entre aspas porque eles não eram casados mas ela teve forças Deus deu forças para ela sair desse relacionamento e aí foi quando Deus revelou para ela também que o que ele tinha para ela era o rapaz que estava dentro da igreja que ela tinha trocado para voltar com o ex do mundo porém esse rapaz também ficou decepcionado e ele não quis mais ficar com ela e aí Deus começou a revelar para ela que esse rapaz era o homem que ele tinha para ela e inclusive eu fiz parte disso Deus também me mostrou e eu chegava nela e falava e eu chegava nela e falava graça você vai se casar com fulano Deus me mostrou que vocês vão se casar que vocês vão ficar muito bem juntos que vocês vão ser felizes vão fazer a obra de Deus juntos eu vi claramente com o dom de visão os dois juntos então eu vejo muita gente criticar falando ah fulano é seu escolhido gente existem falsas profecias mas também existem verdadeiras profecias existem falsos profetas mas também existem verdadeiros profetas nós não podemos generalizar porque o que vem de Deus se cumpre amém e para a glória de Deus tudo que saiu aqui ó dessa boca tem se cumprido e não é para a minha glória é para a glória dele mas Deus sabe quem eu sou Deus conhece meu coração e isso me basta por isso ele honra tudo que sai daqui ó porque vem dele eu sou apenas mensageira e apenas falo aquilo que ele manda eu falar e de Deus não se zomba amém então foi quando eu comecei a falar para essa menina e ela se alegrou Deus começou a gerar esperança nela e ela foi e decidiu esperar por esse rapaz mas ele desprezava ela ele não olhava na cara dela e ela chorava falando Dani como que Deus tem ele para mim ele não olha na minha cara ele não me perdoa e eles congregando na mesma igreja falando vocês vão casar vocês vão ficar juntos calma é Deus que vai fazer ir para a glória de Deus Deus não é Deus de confusão Deus é Deus de confirmação Deus começou a levantar outros profetas para dizer para ela que era ele mesmo que era para ela esperar que Deus faria tudo acontecer e para a glória de Deus tudo se cumpriu amém eles voltaram se casaram no início do ano de 2017 eu fui no casamento inclusive foi um casamento lindo amém ou seja os meus olhos testemunharam dois casamentos que Deus prometeu e cumpriu e para a glória de Deus eu fiz parte dessas histórias amém então por que eu estou compartilhando esses vídeos para você que está esperando em Deus alguém e se Deus te disse que é tal pessoa não desacredite por outras vozes por pessoas falarem ai Deus não mostra antes Deus mostra sim se isso faz parte do plano de Deus para a tua vida você pode ter certeza que se Deus quiser mostrar quem é antes ele mostra sim independente do que você for passar independente da cruz que você tiver que carregar até que tudo se cumpra vai cumprir amém e é isso gente que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus beijos a paz amo vocês que Deus os abençoe esperem Deus porque você ainda testemunhará o cumprimento de toda a sua espera amém beijos a paz amém Vamos lá.